ainda bora Mateus, bora Júlia misericórdia oi Gabriel vem cá gente oi Gabriel e agora gente olha que forte olha gente estamos cercados cercados estamos cercados e agora misericórdia e agora e agora bora Juliana é porque não tem pra onde ir não tá fechado ali não vou tá ele vai pro barco não vai pro barco não vai pro barco